Toda vez que toco o telefone eu penso que é você Toda noite de insônia eu penso em te escrever Pra dizer que teu silêncio me agride Não me agrada ser o calendário do ano passado Pra dizer que teu crime me cansa E não compensa entrar na dança Depois que a música parou A música parou Toda vez que toco o telefone eu penso que é você Toda noite de insônia eu penso em te escrever Escrever uma carta definitiva Que não dê alternativas pra quem lê Te chamar de carta fora do baralho Descartar, embaralhar você E fazer você Voltar Ao tempo em que nada nos dividia Havia motivo para tudo era motivo pra mais Era perfeita simetria Éramos duas metades iguais Ao tempo em que nada nos dividia Havia motivo para tudo era motivo pra mais Era perfeita simetria Éramos duas metades iguais Teu maior defeito Talvez seja perfeição Tuas virtudes Talvez não tenham solução Então pegue o telefone ou avião Então pegue o telefone ou avião Desde lá Descompromissos marcados Perdoa o telefone ou avião Perdoa o telefone ou avião Era perfeita simetria Era perfeita simetria Éramos duas metades iguais Então pegue o telefone ou avião